Qual é a bronca? Eu vou mostrar pra vocês. Nós estamos aqui na rua Barão de Itapuã, em frente ao número 56 da Barão de Itapuã, Vila Alpina. E aqui tem um caminhão de Santo André, tá aí a placa CYP 1664, abandonado. Há uns 20 dias esse caminhão encostou por aqui e daqui não sai. Tá sem bateria, significa que só empurrando mesmo. Tá aí, ó. Dois pneus lá, um aqui. Placa de Santo André. Não acontece muito na cidade de São Paulo, só que prejudica a vizinhança toda, né? Para na frente da casa das pessoas. E aí? Foram até a prefeitura, fizeram a reclamação e até agora, nada. Vamos ver aqui dentro. Opa! Entra aqui dentro, ó. Tá aí. Tá aí em Dada Bronca, a subprefeitura deve fazer alguma coisa. Provavelmente o caminhão não é roubado. O pessoal já comunicou à polícia. Mas tá aqui, parado na rua Barão de Itapuã, que fica aqui, ó. Aí. Tá Dada Bronca. Tá aí. Tá aí. Tchau.